Seja bem-vindo, é mais um vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ser a minha rotina hoje de ir me arrumando pro meu próprio aniversário. Gente, olha o estado do meu cabelo. De manhã cedo eu tenho que lavar o cabelo e não conseguir pentear, porque todo dia de aniversário meu eu tenho que estar em posto de trabalho. Por quê? Por quê? Eu sou prozinha, então professora sempre trabalha. Inclusive, meu trabalho começa às 8 horas da manhã, então fica um pouco difícil de acordar cedo, porque ontem eu passei também trabalhando. Então assim, foi, eu tô com a cara arrasada, acabada, mas vocês vão ver a etapa de transformação no final desse vídeo, então não perde. Meu cabelo tá assim porque eu, tipo, lavei, mas não passei creme e tal e tal, do jeito que tá, livre, leve e solto, totalmente desarrumado. O que é que eu vou fazer pra pegar meus produtinhos de beleza e mostrar pra vocês o que é que eu vou usar. Tem um produto aqui, que é esse aqui, ó, da Javi. Javi Professional Esfoliante. Eu já achei que era em inglês, né? Mas esse produtinho aqui, gente, ele é ótimo, 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 ótimo pra fazer esfoliação antes de você tomar, fazer a depilação no seu corpo. Tipo, braços aqui que eu vou usar, vou fazer esfoliação nas axilas também. De vez em quando eu faço depilação com cera, né? Eu aqueço a cera e tudo mais. Só que hoje eu vou fazer a esfoliação corporal e depois eu vou vir com o adlete fazendo a depilação normalzinha. E eu vou usar outros produtos pra poder cuidar do meu cabelo. Vão ser produtos simples, shampoo, condicionador. E aí eu vou colocar uma hidratação de coco, que meu cabelo adora coco. Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia do quanto que meu cabelo adora coco. Então, eu vou usar e vai ficar uma maravilha. Depois eu vou passar creme e vou finalizar o dia assim. E próximo eu vou fazer uma live no YouTube. Então, quem não me segue no YouTube está perdendo as lives que eu estou fazendo. Então, por favor, me acompanhem. E pode ser que eu faça a união. Geralmente, acho que vai ter parte 1, 2 e 3 desse dia de aniversário, tá bom? Não teve nada, mas é importante o dia de eu me separar pra vir cuidar. Já cuidei das minhas unhas, olha como estão. Deixa eu tentar colocar pra vocês verem. Lindas, simples também, não gosto de cortar unha. Nunca gostei. Só me ocorre as ações muito, muito, muito tipo de festa, uma coisa assim. Só que como não frequento. E aí pronto, fica simples mesmo. Meus pezinhos também já cuidei, já fiz toda a limpeza de higiene. Fiz escaldapéz maravilhoso. Se vocês quiserem dicas de escaldapéz, deixe aqui embaixo nos comentários, tá? E eu vou passar pra parte etapa 3, que é mostrar todos os outros apetrechos, né? E produtinhos que eu vou usar pra cuidar de mim hoje. Porque hoje é meu dia, 7 de março de 2024. A gente tem que dar valor a nós mesmas. Então, vamos lá. Primeiro passo, esfoliação. A gente usa, eu uso esse aqui, esse produtinho, eu vou mostrar pra vocês, o abri. Então, esse vídeo vai ficar muito gostoso, porque vai ser parte 1, 2 e 3 e eu nem sei quantas partes vai ter esse vídeo, mas isso aqui vai ficar bom. Gente, não ligue pra o redor do banheiro, a gente tá em reforma ok. Aqui, a gente, ó, ele tá quase acabando, mas o cheiro dele é muito forte. Ele tem umas pedrinhas dentro dele, ó, que ele tem chá, propriedade de chá verde, de gengibre, ele tem umas, é, como é que chama, gente? Ele tem umas pedrinhas pra poder fazer justamente essa esfoliação normal, né? Então, ele é muito gostoso esse aqui. Ele é um produto vegano, então se você já, já, eu achei ele na Amazon. Eu ganhei ele da Amazon, tá? E, sim, esse produto maravilhoso, maravilhoso. E olha o tanto que eu já usei ele. Gente, você não tem ideia dessa ideia aqui do ano passado, um rendimento de quase um ano, e eu gosto, e olha que eu uso as coisas em abundância. Mas, como eu usei pra áreas específicas do meu corpo, então não foi em todas as áreas que eu usei, óbvio. Então, deu pra economizar bastante aí. Gente, eu não tô conseguindo posicionar a câmera, mas eu vou melhorar, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro produtinho, que vai ser o começo, né, tudo mais. E, gente, os produtinhos pra fazer a limpeza do cabelo vai ser esse aqui, esse shampoo excesso tratamento. Vou usar, posso usar também esse condicionador aqui, ou esse aqui, esse restinho aqui. Esse aqui eu uso... Ah, gente, uma dica. Usem um condicionador pra fazer a depilação na área das pernas, tá? Quando vocês forem usar de geléte, porque fica muito bom, desliza, e não machuca também. Porque, às vezes, quando a gente depila as pernas, dá muito sangramento. E eu não vou usar essa máscara também, não. Eu vou usar essa daqui de coco, que ela me deu resultado super... É, me deu resultado super legal. Talvez eu use esse aqui antes, mas aí tá. E depois eu vou colocar na touca térmica pra poder pegar hidratação. Aí eu tenho essa esponjinha aqui, eu vou usar pra poder fazer... É, bastante esponjinha pra poder fazer a depilação legal. Se eu vir aqui assim, todo mundo vai se assustar. Eu não me importo isso de viver, não. Você só sabe das coisas quando já aconteceu. E aí a gente viu isso, a gente não prometeu pra parceiro, pra páscoa. E aí a gente viu, ó... E aí a gente viu, ó... Boa noite. 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 Boa noite.